Glória, glória, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Diga comigo, diga comigo, nesta vida passageira, transitória, efêmera, diminuta, todos nós, teremos que passar, por três fases, diga comigo, fase da água, fase do vinho, e fase do vinagre, diga comigo, poço de Jacó, caná da Galileia, e calvário, diga comigo, água, fala de alimento, vinho, fala de festa, e vinagre, fala de dores, sofrimentos, diga muitas vezes, a minha alma se cansa. O difícil nas entrelinhas do cristianismo, é o chamado silêncio que Deus faz, muitas vezes a nosso respeito, porque como seres humanos que somos, somos imediatistas. Nós queremos uma resposta para ontem, e a resposta não veio ontem, não veio hoje, não sei se amanhã. Eu com a minha mulher, estamos passando um calvário de cinco anos, e o silêncio de Deus é total. E vem os questionamentos humanos, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E Deus não permite que adentramos aos porquês, porque os porquês são de Deus, e os paraquês são nossos. Deus não é obrigado a responder aos meus porquês. Ontem eu liguei para ela, vi seu rosto triste, seu semblante caído, e disse, por que não se alegra, filha? Ela disse, como me alegrar? Estou sozinha aqui, sem você, sem ouvir uma palavra, sem ouvir uma voz, sofrendo esses incômodos, sem ovário, para reproduzir hormônios, sentindo calores, estou com arritmia cardíaca, parece que Deus me desprezou, a gente como marido, ouve isso da esposa, fica louco. Se Deus não me ouve mais, até quando eu vou suportar isso? Baixa a cabeça, baixa a cabeça, está muito forte a presença de Deus aqui. Silêncio que machuca, que dói na alma, que arranca as nossas forças, que muitas vezes até nos deprime e nos oprime, e às vezes o pregador, na sua emoção, quer que o povo dê glória a Deus, mas não sabe o problema que ele está passando, a fase que ele está passando, nem todo dia o mar está para peixe, tem dia que você vai ao mar e não pega nada. Oh, porque Jesus te ama, mas eu não posso te explicar, mas a ti também te chamo, pois deseja te salvar. Amém.